Certo ataque, Diego dominou, atrapalhou ali pela ponta esquerda, marcado por dois do time do Corinthians, levou o primeiro negro de fundo, cruzamento, sai, fechado na boca do gol, ele não pega, voltou, Alberto virou, brujo. Música De bicicleta De bicicleta Alberto Um golaço Um golaço no Pacaembu Pra ripiar galera Cruzamento na esquerda Alberto vai, puxa uma bicicleta na sobra Enfim, uma palmada Pro fundo da rede É bola na rede Golaço, golaço Do Alberto, camisa 9 1 a 0 pro Santos aqui no estádio No Pacaembu, 19 minutos Primeiro tempo de jogo Quando sobrou, Alberto foi lá e puxou Na bicicleta O talento do jogador brasileiro de novo Em campo aqui no Pacaembu